Olá, eu sou a Ema Candel e a receita de hoje vai ser um franguinho assado. O corte que eu tô usando de frango é o sobrecoxa, que é um corte muito barato. Eu paguei no quilo dele aqui R$ 7,00 e com um quilo eu consegui servir quatro pessoas. Espero que vocês gostem do vídeo, se você quiser aprender é só continuar assistindo. Você vai precisar de suco de dois limões, mostarda, umas três colheres de sopa, alecrim fresco ou outra erva aromática, salsinha picada, você pode botar cebolinha também, shoyu, eu tô usando aqui umas cinco colheres de sopa, temperos a gosto, eu usei cebola e alho em pó, páprica doce, pimenta, sal e semente de coentro moída. Também usei aquele tempero pronto de alho, que dá um gostinho muito bom. Pra fazer a cama de cebola, vamos precisar de cebolas. O frango que eu tô usando é a sobrecoxa, um quilo dá essa quantidade aqui. A gente vai misturar daí todos os ingredientes e mexer bem pra ele diluir, ficar bem homogêneo e a gente poder jogar no nosso frango. Outra coisa que você pode fazer é colocar uma lata de cerveja também nesse molho, fica muito bom. Eu não tinha no dia. Mistura bem pra ele ficar bem, entrar bem no frango, né? Tampa e deixa aproximadamente 12 horas na geladeira. Vamos fazer a cama de cebola pro frango não grudar e ela ficar bem gostosa essa cebola no molho. Coloca os franguinhos sempre com a pele pra cima, tá? Nunca pra baixo pra ela ficar bem dourada, bem bonita. Aproveita o restinho de molho aí que sobrar, derrama aí por cima que vai ficar uma delícia. E prontinho, esse franguinho vai pro forno agora a 250 graus por aproximadamente 45 minutos. E depois disso ele vai ficar assim, bem bonito, bem suculento, molhadinho. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar um like aqui embaixo pra me ajudar, tô começando o canal agora. E também de se inscrever pra ver as próximas receitas que eu vou fazer. E se você quiser ficar mais pertinho de mim também e acompanhar mais receitinhas fáceis, me segue lá no Instagram porque eu posto nos stories todos os dias numa receita.